Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Modelo de Guedes levou o Chile à penúria de aposentados e à morte. O mesmo está acontecendo na Petrobras. Na Petrobras, o pé de assassino implantado pelo governo Michel Temer e mantido por Bolsonaro, já tem uma vítima fatal, o senhor Carlos, que trabalhava na refinaria da Bahia, que se suicidou e deixou uma carta, segundo o diário do Centro do Mundo, DCM. Plano de equacionamento de déficit se pede, segundo o jornal O Globo, já tinha tirado, em 2019, 40% de nosso salário, digo, de ativos aposentados e pensionistas. Como sociedade, não podemos permitir que pessoas que construíram com tantas forças este país estejam passando seus últimos dias na tristeza, declarou o doutor José Aravena, diretor da Sociedade de Geriatria e Gerontologia do Chile. Para quem os suicídios deveriam fazer soar o alerta para a reflexão sobre como se está envelhecendo no país. Paulo Guedes, na época, Chicago Boys, denominação de estudantes que se formaram em Chicago, com bolsa do governo brasileiro. Ele é um dos responsáveis do modelo chileno no governo do ditador sanguinário Pinochet. No Brasil, Paulo Guedes, que foi assessor do então candidato Bolsonaro, foi indicado ministro da Economia desse governo e com a omissão criminosa das operações Lava Jato, que investiga Petrobras e da Greyfield, que investiga os fundos de pensão. Isto porque Paulo Guedes, quando nomeado ministro da Economia, já era réu por denúncia de rombo bilionário em fundos de pensão, inclusive na Petros. Paulo Guedes, que fez a reforma previdenciária no Brasil, resume o que Bolsonaro feria para o servidor. Botamos a granada no bolso do inimigo. Creio que a FUP e a FNP não podem assinar o ACT 2024 sem resolver o problema do PED, considerando que o PED assassino atinge mais de 90% da categoria. Em resumo, os ativos vão morrer de forma lenta e os aposentados e pensionistas que construíram essa empresa já estão morrendo. E até por solidariedade de classe, não podem ser abandonados. Considero assinar o ACT, o Acordo Coletivo de Trabalho, uma grande traição, já que acordo assinado, assunto encerrado. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção. e obrigado pela atenção.